A polícia militar também capturou um foragido das justiças durante um patrulhamento. Olha só, vamos ver. Eba! Olha, Rodi, durante o patrulhamento ostensivo pelo bairro Jardim das Paineiras, policiais militares da Força Tática realizaram na manhã de ontem, quinta-feira, a prisão de um homem que estava foragido do sistema prisional. Os policiais militares já tinham o conhecimento de que o indivíduo estava foragido e que poderia se encontrar no bairro Jardim das Paineiras. Assim, eles passaram a realizar rondas pelo local, intensificaram ali o patrulhamento no bairro e por volta das 11 horas de ontem conseguiram localizar o foragido na rua Limeira. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil para se colocar à disposição da justiça. Como eu disse, tranquilo, setor policial. Por enquanto é só. De Paranaíba, Jean Martins.